...de que vai ter todo o aparato legal e necessário para que o seu filho nasça bem. Com isso, nós implantamos essa política pública da saúde melhor. Nós estamos trabalhando melhor, com recurso menor, mas com a política melhor. Então, nós iremos agora, já estamos na reforma e ampliação do PAN. Do PAN, é verdade. Para ter consultas especializadas, muito mais. Eu autorizei a contratação, já foi autorizado, nós estamos à procura de neurologista para fazer a parte ambulatorial da neurologia. Isso vai funcionar no PAN também, né? No Nostal Geral. Nostal Geral. Eu quero o plantão, eu estou atrás de profissionais, se nós conseguimos, profissionais, se conseguimos, eu quero o plantão 24 horas de neurologista. É verdade. É importante, é raro e caro. Raro e caro. Município nenhum. Existe demanda no município. E vale-se falar. Município nenhum do interior do estado do Maranhão tem neurologista 24 horas em serviço público. Nenhum município. Se conseguimos, nós precisamos de um número de neurologista para que possa dar plantão todos os dias. Eu não quero botar num dia e não ter no outro, porque eu não sei onde a pessoa vai precisar. Nós temos a procura para ter todos os dias. Isso vai ser um fato inédito na história de Caxias. Então, senhor, o que é bom, Renato, não pode parar. É verdade que vai ter tomografia... Uma TC, tomografia computadorizada. Já autorizei a contratação do serviço. Também nunca teve aqui no serviço público. Não teve serviço público, não. Num órgão público. Teve serviço público contratado pelo município. Exato. Agora, nós não temos o próprio serviço público. Quer dizer, tudo isso... No hospital já temos endoscopia e ultrassom do próprio hospital, que não tinha. Era contratado, terceirizado. Hoje a pessoa chega lá na madrugada. Nós temos profissionais 24 horas fazendo atendimento. Maravilha. Nós ampliamos, Renato, tudo isso, o Julio Imar. Nós ampliamos todo o serviço de saúde. Agora, tem pediatra agora na UPA também? Nós vamos implantar agora. Vai implantar agora, né? Vamos ter pediatra. Quer dizer, são serviços que não existiam, que tentam estar existindo. Agora, e tudo isso é gradativo, Renato. Ninguém brinca com saúde. Ninguém causa uma explosão de uma saúde. Para que amanhã venha causar um caos e a gente perca tudo o que a gente está construindo. Está conquistando, é verdade. É. Quando a gente constrói um edifício, os que seguram a edificação, não é o telhado, não é a laje, não são as vigas. É a fundação com seus pilares. Para tudo isso, a gente chama na engenharia o período de cura do concreto. Você só pode desformar o concreto quando se passa o normal, que se passa no mínimo 28 dias. E isso para dar estabilidade na construção civil. Então, tudo é com o tempo. Tudo é demorado. Mas é construído com embasamento legal para que não venha no futuro desmoronar. Então, senhor. Por isso essa demora também é fazendo uma alusão ao shopping. Isso, né? Shopping que a gente quer. O esqueleto, esse ano de semana, sábado, nós estávamos concretando a última laje, mas nós estamos trabalhando na parte da... Acho que na próxima semana já finaliza, né? Se Deus quiser. É o de uma laje, né? É o de uma laje. Aí nós estamos trabalhando, mas nós estamos trabalhando em paralelo com a parte elétrica e a parte hidráulica. Aí já está acontecendo já, né? Já está acontecendo. A parte do primeiro, a Lutéia, o primeiro PISA, está sendo trabalhado isso. Então, senhor, nós estamos com esse embasamento legal. Construindo uma cidade que estava desgastada, desacreditada, com autoestima lá embaixo. E ontem eu vi o povo todo alegre, prefeitil. Tira uma foto comigo, prefeitil, tira uma selfie comigo. A cidade é uma outra cidade. Agora nós estamos resgatando. Autorizei a construção de escolas. Antes do senhor passar para a questão da escola, só lembrar que a maternidade Carmosina Coutinho foi habilitada. Sim. Ela foi habilitada como agora o equipamento de uso risco, né? Olha só, duas coisas do nosso governo. Foi dia 17 agora, de dezembro. A UPA não foi habilitada no governo passado. Aí eu pergunto para o povo, se perguntar, aqueles que criticam, por que que não foi habilitada no governo passado, Renato? Por que só agora a UPA, no nosso governo? A UPA também, né? A UPA também. Porque sabe que todo o dinheiro que vem para Caxias, eu devolvo em forma de investimento para o povo. O Carmosina tem mais de 10 anos. Por que que nunca foi habilitado? Por que eles tinham tudo na mão, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Por que conosco, que não é habilitado, foi habilitado agora. Porque tem a certeza que todo o recurso que vem para a saúde, todo o recurso que vem para a prefeitura, é devolvido em forma de benefício para o povo. Isso vai, só para a população compreender melhor, prefeito, isso vai permitir que o governo federal possa ajudar mais a cidade de Caxias, é isso? A habilitação. A habilitação, exatamente. A nossa UTI não tinha nenhum real para funcionar, a gente funcionava trânsito e barranco na marra. Era com recurso próprio. Recurso próprio. 100%. Agora, o governo federal vai bancar com aporte de 130, 140 mil mês para manutenção da nossa UTI. Já é uma ajuda. Se eu não tinha, eu passo até... Já é um fôlego, já é. Agora eu vou só melhorar. Comprar equipamentos novos, comprar respirador, monitores, para a gente ter a chance de recuperar vidas, de salvar vidas, de salvar vidas. Essa é a sua maior obra, no caso do Carmosina Coutinho. Então, assim, Renato, eu finalizo o ano como um dos gestores mais felizes desse Brasil. Porque eu estou devolvendo ao povo essa autoestima. Com a folha em dia, diga-se passagem. Vale-se ressaltar, com o Carmosina Coutinho habilitado, já começando o ano, agora já com a habilitação pronta, melhorando cada vez mais. A cidade é uma outra cidade. Com o Natal Luiz funcionando, com o turismo funcionando. Agora estamos aqui, estive nesse domingo, nessa semana toda, aqui nessa avenida. Nós vamos criar, que é a avenida que liga aqui, a BR, ali ao bairro Luísa Queiroz. A ponta é construída, ontem, já finalizamos o primeiro acesso da cabeça da ponta, vamos finalizar o segundo, para já dar a trafegabilidade nessa rua. Posteriormente, nós temos um morro, que nós temos duas abas, uma esquerda e uma direita, e no morro será um novo ponto turístico de Caxias. Fábio, prefeito, você... Ah, prefeito, eu estava observando aí, nessa... Quando você, quando for feita essa avenida, e que for construída esse... Não, e que for construída esse atrativo, você vai começar a dividir o turismo na cidade. Isso aí é interessante. É muito interessante, porque tem muita gente que tem dificuldade, faz um esforço danado para visitar o Mirante, para visitar a Praça, a Veneza, e aí, tendo ali perto, já diversifica o turismo na cidade, e é possível que seja um turismo diferente, né? Não pode, não é possível, não tenha certeza. Vai ser diferente, né? Renato, eu, prefeito, sonho demais, sonho, sonho mesmo. Eu sou apaixonado por essa cidade, eu vivo essa cidade, essa cidade, se cortar meu pulso aqui, o sangue que sai, é sangue caxiense nato, é o grupo de caxias, vai sair caxias do sangue, né, prefeito? Eu tenho a formada de moléculas, mesmo moléculas, cada molécula tem um C, um A, um X, um I, um A, um S, quer dizer, esse é meu sangue, essa é minha vida. Diferente de muitos que venham para aqui, que estão, que assumiram a prefeitura, que passaram pela prefeitura, ou que estiveram na prefeitura, mas com o objetivo de enricar. O meu objetivo é de tornar essa valorização da cidade cada vez mais, porque um dia isso passa. É fazer a cidade enricar, né? É fazer a cidade... Eu preciso sobreviver, eu não vou sair daqui, Renato. Se todo mundo ganha na cidade... Ai, mãe aqui, né? Então, assim, para mim... Se o comércio ganha, se a indústria ganha, se o serviço ganha, todo mundo ganha, né? Meus filhos, São Pastor, ontem com meus filhos lá no Mirante, meus filhos estavam pasmo e abismados com aquilo ali, eu fico feliz em ver aquilo. Ó, sinceramente, não dá vontade de sair de Caxias, não. Verdade, você observando algumas... Está ocorrendo o contrário. Está ocorrendo. Muita gente vindo para Caxias. Verdade, ó, você... Imagina só, você teve um Natal iluminado como... Terezina não teve. As atrações de Terezina vieram para cá. Ah, eu conversei com uma amiga minha de lá, artista da orquestra, ela veio de lá de Terezina, um octeto, veio de lá a orquestra sinfônica, veio de lá a minha amiga Ateneia, veio cantar aqui em Caxias. Eu ontem, entendeu? Ou seja, Terezina não tinha atrativo. Ao chegar no Mirante ontem, uma jovem falou, prefeito, prefeito Fábio, deixa eu tirar uma foto com você, minha família pode tirar uma foto. Trouxe minha família para conhecer Caxias. Aí, se eu fosse nada queijo, não. Eu só trabalho aqui. Aí, tiram uma foto e me perguntam, você trabalha em quê? Eu pensei que ela fosse uma das novas concursadas, eu não conheço. Ela não trabalha no Sebrae. E eles elogiando Caxias, a família elogiando Caxias. Em torno de 10 pessoas, nessa família só, vocês veem Terezina, uma grande capital, não tem o que Caxias tem.